Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal O assunto que está rebentando aí nas redes sociais É o confronto lá, mas por incrível que pareça, não consegui postar aqui Os caras não deixaram, né? É o famoso algoritmo Então a gente trouxe política, notícia brasileira O barbudinho mentindo para o mundo Se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa moral O botão está aí abaixo Se ainda não for assinante do Revista Oeste e puder estar apoiando esse canal Ajudando a crescer ainda mais Acredito que ano que vem tem muito mais coisa para sair, se Deus quiser E a gente está em busca aí de algo que é muito difícil, né? É muito difícil Mas enquanto a gente tiver vida, a gente vai estar acreditando E dias melhores virão E o presidente Lula mentiu para o fundador da Microsoft, Bill Gates No encontro com Bill Gates em Nova Iorque, o petista afirmou ter tirado 24 milhões de brasileiros da fome Em apenas oito meses do seu governo em 2023 No evento, há uma semana, Lula recebeu um prêmio pelas políticas de combate à fome e à pobreza Executadas durante seus três mandatos na presidência da República Em 2014, o Brasil foi considerado pela F.A.O. um país que tinha acabado com a fome Nós voltamos em 2023, encontramos 33 milhões de brasileiros da F.A.O. um Brasil E apenas um ano e oito meses, nós já tiramos 24 milhões de pessoas da F.A.O. um Brasil Nós vamos definitivamente acabar com a fome E com a Bolsa Família, ele é o carro-síquio Além disso, nós estamos vivendo um bom momento na economia brasileira Estamos crescendo além do que um especialista do mercado E estamos aproveitando o crescimento do produto que tem no fundo Para aumentar o salário das pessoas que ganham o mercado E isso tem feito com que haja uma frase que eu costumo utilizar no Brasil De economia que eu fiz no meu mundo dentro de uma fábrica Bom, deixa eu trazer aqui alguns fatos No vídeo, Lula cita que o Brasil saiu do chamado mapa da fome Durante o seu segundo mandato, em 2014 Conforme dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura Que reincluiu o país neste mapa em 2019 Os dados, no entanto, são controversos E variam de acordo com a metodologia de cada pesquisa Para a F.A.O., por exemplo, a insegurança alimentar grave Atingia entre 2020 e 2022 aproximadamente 10% da população O número corresponde a 21 milhões de brasileiros Enquanto que de 2021 a 2023 afetou aproximadamente 7% dos brasileiros Ou pouco mais de 14 milhões de cidadãos Já para a pesquisa divulgada pelo FGV Social em 2022 Com base em dados do Instituto Gallup World Pool A insegurança alimentar atingiu 36% da população brasileira Cerca de 77 milhões de pessoas em 2021 Bom, Silvia, a gente trouxe aqui essa conversa Esse bate-papo do presidente Lula com o dono da Microsoft Bill Gates E aí Lula dizendo que tirou 24 milhões de brasileiros da fome Em um ano e oito meses de governo A gente traz aí alguns dados, algumas pesquisas, alguns institutos Mas ele não cita absolutamente nenhuma fonte Para dizer de onde ele tirou esses 24 milhões de brasileiros Que saíram da fome em um ano e oito meses no seu terceiro mandato Prefiro não responder de onde ele tirou esses dados, Paula Olha só, está tudo errado nesse vídeo Ele mente, 24 milhões de pessoas saíram da linha da situação de fome Em um ano e oito meses do pior governo que o próprio PT já produziu O próprio PT já produziu Porque o Lula compete e aparentemente deve vencer Os piores anos de Dilma Rousseff Embora os números, o cenário macroeconômico Não seja tão ruim, sobretudo em relação ao desemprego Quanto o de Dilma Rousseff Nós estamos com esse horizonte turvo Fechado, cheio de nuvens negras pela frente Outro ponto Ele diz que muito dinheiro na mão de poucos Olhando no olho do Bill Gates Um dos maiores bilionários do planeta E o Bill Gates reage como quem não está entendendo absolutamente nada Como nem ele acredita naquela bravataria Naquele papo de boteco É sempre um papo de boteco Agora há pouco nós exibimos uma fala dele Sobre o conflito, sobre a guerra que está acontecendo do outro lado do planeta Que ele quis se meter sem ser chamado Colocou o Brasil no pior lado da história Então é uma bravataria o tempo inteiro fora do Brasil Por que que o Lula, essa aqui é uma semana de eleição Por que ele não está fazendo campanha Já que ele é um grande cabo eleitoral Já que ele tem o caminhão de votos que ele diz que tem Já que ele é tão popular pelo mundo afora como diz que é Por que que ele não está aqui no Brasil nessa hora Por que que a fala dele na ONU Na abertura da Assembleia da ONU em Nova York Não repercutiu em nenhum jornal do mundo Pelo contrário, só um jornal americano destacou E de uma forma crítica, o Washington Post O Washington Post puxou a orelha do Lula e falou Olha, você não está fazendo o dever de casa O Brasil está pegando fogo Cadê aquele papo furado seu? Então, é um páreo internacional Um anão diplomático Mas não é preciso adjetivar Basta apertar o play Que todos os brasileiros ao assistir cenas como essa Sabem do que a gente está falando Todo mundo já entendeu a mentira A falácia O engodo que nós estamos vivendo Um governo que já acabou Mas na cabeça dele Ele acha que vai chegar para um bilionário como o Bill Gates E vai falar Nossa, a economia vive o melhor momento O Brasil tirou 24 milhões de pessoas da linha da pobreza Se o Bill Gates fosse um jornalista Perguntaria para ele Quantas pessoas hoje passam fome no Brasil? Provavelmente ele ficaria em silêncio Pois é, Augusto Aquele clássico vídeo que nós já exibimos aqui algumas vezes Mas sempre é bom Já que de novo o Lula está no exterior Falando mentira Agora para o presidente da Microsoft Dono da Microsoft, o Bill Gates A gente traz então aquele vídeo Em que ele fala dos 25 milhões de crianças Que viviam nas ruas no Brasil Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente Era bonito a gente viajar o mundo E falar No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua No Brasil tem 30 milhões A gente nem sabia Tem não sei quantos milhões de abortos Era tudo clandestino Mas a gente tinha citado números Sabe? Se o cara perguntasse a fonte A gente não tinha Mas a gente tinha citado números Eu não esqueço nunca Porque eu estava debatendo Eu, o Roberto Marinho E o Jair Miller em Paris Mas eu estava dizendo Porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses Quando eu terminei de falar O Jair Miller falou assim para mim Ô Lula Não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula É muita gente É mentiroso compulsivo Ele não... Piorou Com o tempo Agora se ele tirou Da fome Da miséria Toda essa gente O Brasil não tem mais Então alguém Alguém certamente Amando do presidente Bolsonaro Está colocando essa turma toda Pelos lugares por onde eu passo Porque eu continuo vendo pobre Ou vocês deixaram de viver É uma espécie extinta no Brasil O Jair Miller colocou tudo de volta Pois é Então eu não estou entendendo Não estou entendendo Eles estão lá na esquina de casa Eles estão lá Passam Mas lá Estão se escondendo do Lula Porque eles não querem passar para a classe média E o Brasil transformou O Lula transformou o Brasil No único pobre do mundo Que só tem classe média Piotr Não vale só lembrar Teve dois anos de recessão duríssima Em 2015 E 2016 No governo de Dilma Rousseff Em que o país Todo aquele grupo de brasileiros Que teria avançado um pouco Na escala socioeconômica Voltou E não só por erros de Dilma Rousseff Ela só piorou um quadro Que ela herdou do governo Lula Onde você tinha uma bonança internacional Que obviamente era passageira Mas o Lula aumentou o tamanho do Estado Gastava muito E aí sim O que a gente viu a Dilma fazer lá em 2010 11, 12, 13, 14, 15 e 16 O Lula está fazendo agora Lula é Dilma 2 Agora é a versão de Dilma Rousseff De novo no Palácio do Planalto Deixa eu passar para te ouvir Ana Sobre essa conversa Que o presidente Lula teve Com o fundador da Microsoft Bill Gates Ele disse que era aplaudido Quando mentia aí Sobre os números Mas o que a gente viu nesse vídeo O Silvio bem observou Era um Bill Gates meio atônito Ele não estava entendendo muito bem Será que ele acreditou nisso? A Ana pode nos ajudar na resposta Será que ele acreditou nesse negócio? Eu tinha escrito aqui Exatamente o que o Silvio disse Ele vai falar na cara do Bill Gates Que o problema do mundo Que o problema da fome do mundo Esse problema está Na quantidade de bilionários Na quantidade de gente Que controla fortunas Então assim É inacreditável Como às vezes a gente Olha para o Lula Dando discursos na ONU Ou com esse tipo de conversa E a gente faz uma pergunta Que os americanos agora fazem Antes os republicanos Já faziam essa pergunta Há dois anos E agora todo republicano E democrata Faz essa pergunta Quem está comandando o país? Porque o Lula não fala Nada com nada Assim como o Joe Biden O Lula não fala nada com nada Ele inventa números Ele vai para a ONU E fala que Israel Matou 40 mil palestinos A maioria crianças e mulheres E ninguém sabe De onde ele tira esses números Claro que é do Hamas Que o Hamas é parceiro do Lula Hezbollah também Parceiro do Lula Irã Parceiro do Lula E é o que o Silvio disse Papo de botequim Não, porque eu Vocês não lembram, né? Eu resolvo essa guerra da Ucrânia Sentando na mesa Tomando uma cervejinha E no entanto Está aí A guerra da Ucrânia O Brasil é tido como um párea Pela Rússia Pela Ucrânia Por todo mundo O Brasil do Lula Só não é um párea Para os terroristas Hoje o Brasil do Lula É um anão diplomático Para todo mundo Menos para grupos terroristas Agora outra coisa, Paula Estávamos falando do inglês Da Janja ontem Que ninguém tem obrigação De falar língua nenhuma Eu até falei Eu não falo francês Adoraria falar francês Mas eu não me meto A falar francês Agora, o Lula Ele está no terceiro mandato É uma figura internacional Para o bem ou para o mal É uma figura Internacionalmente conhecida As pessoas associam Lula Com a presidência do Brasil Com o Brasil Com a Lava Jato Não é possível Que até hoje Ele tenha que ficar Com uma muleta ali do lado Fazendo tradução O tempo todo O tempo todo Então até nisso Nós somos um vexame Porque você olha O Haddad Vá olhar Entrevistas do Haddad Do ministro do Lula E olhem Entrevistas do Paulo Guedes Com o inglês assim Fluente Mostrando para o mundo Nós somos uma nação Séria Séria Então é 2026 está longe ainda Bom, 19h12 Deixe-me aproveitar Para pedir para você A defesa do ex-deputado Daniel Silveira Pediu ao ministro Alexandre de Moraes Do Supremo A análise urgente Do pedido de progressão De regime Obtido pela coluna Obtido pela coluna No ponto Com exclusividade O documento Lembra que exigências Feitas pelo ministro Foram cumpridas Entre elas O pagamento da multa De aproximadamente 270 mil reais Além do exame Criminológico Cujo parecer É em favor de Silveira Além disso A peça Revela o drama Da família Do ex-deputado Preso há mais de um ano Em virtude de ofensas Contra integrantes Do tribunal O documento Assinado por Paola Silva Que faz parte Da defesa Do ex-deputado Afirma Abre aspas Silveira Além de esposa Tem mãe Irmã E duas filhas Que estão sofrendo muito Principalmente a caçula Que desenvolveu Crises de ansiedade Diante Da ausência Do pai Fecho aspas Silvio Mais detalhes Para quem nos acompanha Aqui no programa Você pode obter Também no site Revisto Oeste Esse documento Foi obtido Com exclusividade Pela reportagem De Oeste Contando um pouco Mais do drama Vivido pelo ex-deputado Daniel Silveira Que segue preso Já falamos bastante Aqui sobre o caso Já pagou a multa Já apresentou O exame criminológico Em duas oportunidades Porque a primeira Foi recusada Pelo ministro Alexandre de Moraes Que apresentou ali Um questionário Com dez perguntas E ainda assim O análise Da progressão De regime Do deputado Ainda não foi analisada É pessoal Perseguição É pessoal É nitidamente Pessoal O Daniel Silveira E a mulher Que pintou a estátua Também É algo Pessoal Eles levaram Para o coração Esqueceram ali A balança Da justiça E levaram isso Para o coração E vão até As últimas Consequências Para tentar Martirizar Para tentar Massacrar O máximo Possível Porque eles Não veem Negócio Só como Política Eles levaram Para o lado Pessoal E isso aí É coisa De Gente Que vocês Imaginam Aí Vão dizer Muito baixa Para não falar Outras coisas Coisa de gente Muito baixa Que está A um cargo Tão alto Desse E Levar um tipo De coisa Desse Para o coração Pô Tem que se Colocar na cabeça Que você está Num cargo Muito alto E que Infelizmente E é E a uma hora Ou outra Você vai ouvir Alguma coisa Que não se agrada Né Você é uma pessoa Pública Você está ali Para Como diz ele Né Você vai ouvir Mas não tem essa E para isso Você já é muito Bem remunerado É Muito bem Remunerado Mesmo Cargo horário Maravilhosas Remunerações Plano De tudo Que Que a gente Pode imaginar Esse pessoal Aí tem E Uma hora Ou outra Você vai ouvir Algo E aí Você vai Leva para o pessoal Para o coração E vai lá E massacra A família Destrói A pessoa Humilha De um jeito Não faz sentido Né É É um A palavra Ela é até Forte Pessoas Que fazem Isso É o tipo De pessoa Assim Que dá medo De ser vizinho De uma pessoa Que tem Esse tipo De pensamento Por isso Que hoje A gente Tem medo De tudo Todo mundo Tem portão Nas casas A gente Voltar Aí Alguns Anos Atrás Quinze Vinte Anos Atrás Era difícil Né É As casas Que Todas as Casas Tem portão Muro Principalmente Nesses bairros Mais Mais Pobres Já hoje Não Os bairros Mais Pobres Também Tem A primeira Coisa Que a pessoa Faz Não é Nem a Casa Ela faz O muro Dependendo Ali Não estou falando Bem miserável Que faz um Barraquinho Só Só que vai Vai construir Uma casa Primeira Coisa Ela vai Lá Faz O muro Antes Não A pessoa Fazia A casa Morava Alguns Anos Quando Desce Ela Fazia O muro Porque Não tinha Essa Preocupação Que A noite A noite Mandar Alguém Entrar Articular Alguma Coisa É Complicado Complicado Avião De Lula Pousa No México Depois De voar Quase Cinco Horas Em Círculo É Nesse Momento Aqui O O Furico Não Passou Nem Uma Agulha Rapaz Eu consigo Até Imaginar Não Deve Ter Passado Nada 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 Cinco Cinco Horas Voando Em Círculo Cara Meu Deus Desespero Deve Ter Pensado Muita Coisa Né Eu Enganei O povo Brasileiro Será Que Nós Vamos Sair Dez Ó O Povo Brasileiro Ó A Espanha Como Que Nós Vamos Nós Tinha Tanto Dinheiro Para Gastar Mas Ainda Bem Que Deu Tudo Certo Né No Desejo Mal Nesse Sentido Aí Para Ninguém Né Porque Vai Volta Então É Melhor Deixar Para Lá Presidente Do Senado A Vista Ao Columbre Distribui Presidente Do Senado Avista Ao Columbre Distribui Remédio Para Emagrecer A Colegas É O tal Do Ozempic 2.0 Né Um Novo Aí Mais Mais Potente Diz Que O tal Do Ozempic Que Não É Barato Né Já Não É Barato E O trem É Forte O trem Funciona Mesmo Viu Lula Está Em Campanha Para ONU Diz Brasileiro Que Mora Em Israel Lula Está Em Campanha Para É Carmen Lúcia Toma Café Com Ana Maria Braga E Conversa Com Louro Mané Ai Ai Sacasmo Me